Vamos bater esse localzinho aqui Parece que sai um peixinho né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegou Pegou galera Pegou Segura é Tucuna hein É Tucuna hein Opa Uhul É Tucuna hein É Tucuna Tá só na beirinha Tá só na beirinha Passar o passo a água Só na beirinha Eita Pera meu filho Aeee Show de bola Show de bola Show de bola Pega com a mão mesmo esse aqui Pra não me lascar aqui Vira ele aqui Olha aí galera Repia bichão Repia bichão Agora vamos tirar Vamos soltar o bichão Bora É isso aí Show de bola Bora Cuida dá o like aí hein Se inscreva aí no canal aí Cuida Cuida Olha onde caia que fiz Conte o caia que fiz Tchau 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 E aí E aí